O que já era bom fica melhor, porque mês de aniversário da Projefiso você compra muito melhor do que já era, não é mesmo? É verdade, as ofertas continuam e eu tenho um detalhe, as dicas do consumidor também continuam. Manda uma. Vamos mandar uma ideia? Só compra de loja cadastrada do fabricante, continua. E um detalhe, sabe como é que você vai conseguir ter o orçamento total do carpete de madeira, Mônica? Indo na casa do consumidor. Nós vamos até a sua casa de graça, nós não cobramos orçamento e o senhor vai ter o valor total. Porque com o valor total vai saber avaliar qual é o mais barato e qual é o mais caro, agora somente na sua casa. É uma dica importante, hein? Bacana, agora olha, esse piso maravilhoso que tá aqui é o Lamed, que tem uma tremenda garantia. 16 anos de garantia, o Elegance, 16 anos de garantia, um detalhe, é de uma das maiores fabricantes de carpete de madeira do mundo. Quem é? Quem é? Eucaflor? Eucatex. Eucatex. 54 anos de Brasil, um dos melhores fabricantes de piso laminado do mundo. Muitos padrões pra você, vamos dar um outro preço bem legal, vem cá. Falando em Eucatex, sete cores padrão do Eucaflor, a gente sabe quanto? A partir de 35,90 m² colocar... Ah, e aqui também, e aqui também. Tudo, 35,90 m², só não inclui os acabamentos de porta, tá bom, Mônica? Não incluindo acabamento de porta, o resto é tudo incluso. É tudo incluso, a gente só não sabe quantas portas tem em cada casa. Fazemos escada, conforme você tá vendo. E o detalhe, carpete de madeira, olha aqui o preço legal. Carpete de madeira, você vai ter uma bela promoção, só que tem que vir aqui na loja esse fim de semana. A partir de 25,90 m² colocar, do... E tem um detalhezinho, quem vier esse final de semana aqui na loja, vai ter uma promoção porque eu vou dar um brinde, e é um brinde que vai mexer no teu bolso. Ah, que legal! Descontinho na Proje Piso, mas só pra quem vier aqui, hein, Mônica? A semana inteira na Rua da Independência. 793 no Cambuci, não fecha, não tem porta! E o telefone? 6914-0166, quem não vier vai perder dinheiro. Mês de aniversário, né, na Proje Piso? Vem!